Música Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, milhares no Brasil tomaram vacina vencida contra a Covid. Segundo registros oficiais, cerca de 26 mil doses da AstraZeneca fora da validade foram aplicadas em 1.532 municípios. E agora o Estadão, filhas solteiras de militares recebem até 117 mil reais mensais, mostram dados. O país gastou 19 bilhões e 3 milhões de reais com pensões militares ao longo de 2020. Valor econômico, JSL faz oferta pela Tegma com troca de ações e prêmio em dinheiro. O prazo para a manifestação do Conselho é de 15 dias. EBITDA somado das companhias passaria de 820 milhões de reais. E por fim o Globo, Índia ultrapassa 400 mil mortes por Covid, mas o número real pode ser superior a 1 milhão, alertam especialistas. Com a escassez de imunizantes e à medida que terceira onda se aproxima, os postos de vacinação são fechados em diversas cidades do país. O Ministério da Saúde deve distribuir 2 milhões de doses da vacina da Janssen, doadas pelos Estados Unidos, neste fim de semana. As doses, estocadas em centro de distribuição do governo, aguardavam a liberação da Anvisa. Até domingo, o Ministério da Saúde deve fazer a distribuição da vacina da Janssen, doada pelos Estados Unidos. Os 2 milhões de doses, que chegaram no dia 25 de junho, estavam aguardando a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Normalmente, as vacinas importadas passam por um controle de qualidade para testar se as condições de segurança do produto foram mantidas durante a viagem antes de serem distribuídas. No dia 30 de junho, a Anvisa informou que as doses poderiam ser liberadas. E nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde se reuniu com representantes dos estados e dos municípios para definir a estratégia de vacinação. Além destas 3 milhões de doses doadas pelo governo norte-americano, o Brasil já recebeu 1,8 milhão de doses desta mesma vacina anteriormente. O imunizante do grupo Johnson & Johnson é aplicado em dose única. A empresa informou que sua vacina é eficaz contra a variante Delta, com uma resposta imunológica que dura pelo menos oito meses. Os resultados ainda não foram avaliados por outros cientistas e nem publicados em revista. A irmã da deputada britânica anti-Brexit, assassinada em 2016, foi eleita hoje para o Parlamento Britânico. Agora, ela ocupa a antiga cadeira parlamentar de Cox em uma eleição parcial considerada crucial. Com 35,27% dos votos, Kim Ledbetter assumiu a vaga de Bethley e Spen, um dos bastiões da esquerda no norte da Inglaterra, nesta sexta-feira. A cadeira havia sido ocupada pela irmã dela, Joe Cox, até seu assassinato por um simpatizante neonazista, uma semana antes do referendo sobre o Brexit, em 2016. Ledbetter derrotou o candidato conservador, Ryan Stephenson, por apenas 323 votos. Acho que a campanha destacou que há muito a se fazer, mas vou avançar com isso. Farei o meu melhor para representar Bethley e Spen. Estou muito feliz que as pessoas de Bethley e Spen tenham rejeitado a separação e tenham escolhido votar na esperança. O homicídio da irmã de Kim chocou o Reino Unido em um contexto de forte tensão pela campanha sobre o Brexit, uma consulta que dividiu o país. Joe Cox era defensora da adesão à União Europeia e dos refugiados e tinha 41 anos na época do crime. Ela foi a primeira parlamentar a ser assassinada no Reino Unido desde o homicídio de Yang Goh, vítima do IRA, em 1990. A rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro Boris Johnson se encontraram hoje com a chefe do governo alemão, Angela Merkel, durante a última viagem da chanceler ao Reino Unido. A rainha Elizabeth II recebeu a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, nesta sexta-feira, no castelo de Windsor. Essa é a última viagem oficial da chefe do governo alemão ao Reino Unido. As duas já haviam se encontrado em junho na reunião de cúpula de líderes do G7, celebrada em Cardes Bay, no sudoeste da Inglaterra. No mesmo dia, Merkel também se reuniu com o primeiro-ministro Boris Johnson em Sheckers, a residência de campo dos chefes do governo britânico. Ambos trataram sobre possíveis futuras viagens entre cidadãos dos dois países em meio ao combate à Covid-19. A posição é muito clara no Reino Unido, que é que temos certos eventos que podemos realizar de uma maneira muito cuidadosa e controlada, testando todos. E o ponto crucial é que aqui no Reino Unido construímos agora uma barreira considerável de imunidade contra a doença por meio de nosso programa de vacinação. A chanceler alemã pressiona os 27 países da União Europeia para que determinem uma quarentena aos viajantes procedentes do Reino Unido, com o objetivo de evitar a variante delta do coronavírus. Angela Merkel se prepara para deixar o cargo após as eleições legislativas de setembro. Uma tradição de quase um século mantém os japoneses devidamente alongados e prontos para enfrentar uma rotina diária de trabalho. O rádio Taizu sobrevive ao tempo e às novas tecnologias. As Olimpíadas ainda nem começaram, mas todos os dias milhões de pessoas realizam esta sessão de alongamentos no Japão. Estes exercícios tomam conta de parques, escolas e escritórios japoneses, mesmo em tempos de distanciamento social. Com mais de um século de existência, a tradição é conhecida como rádio Taizu. O corpo fica devidamente alongado desde amanhã, minhas articulações agora se movem de forma suave. O rádio Taizu é tão popular que sessões são transmitidas pela televisão e rádio públicas do país. As práticas do alongamento são acompanhadas por músicas tocadas em pianos e palavras de encorajamento. Se não pratico o rádio Taizu, o ânimo não se eleva e não sabemos se as partes do nosso corpo são pesadas ou não. Então eu acho o exercício muito importante. O primeiro programa de rádio Taizu foi veiculado em 1928 e resistiu até mesmo aos tempos de pandemia. A medida que o trabalho remoto aumenta, algumas pessoas se sentem solitárias. Fazendo isso, podemos nos ver face a face, pelo menos uma vez por dia. A tradição prova que, diante dos avanços tecnológicos, certos hábitos se mantêm de pé, mesmo em um país tão rápido como o Japão. E essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Tchau.